On the beat Oh-oh-oh-oh-oh-oh Tem flor nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today Tchau, tchau.